O último item da pauta, item 13, processo, 48.500, 00, 21, 16, 2013, 00 e outros. Assunto, alteração de cronograma das centrais gerais, centrais geraduras eólicas, eols, umburanas, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 25. Complexo Umburanas, localizada no município de Santo Sé, Estado da Bahia. Diretor relator, Rodrigo Limpe, Nascimento. Trata-se da análise do pedido de alteração de cronograma das centrais geradoras eólicas, umburanas, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 25. Centrais geradoras Umburanas ou Complexo Umburanas. Todas outorgadas sob o regime de PI, localizadas no município de Santo Sé, Estado da Bahia. Em 6 de junho de 2017, foram emitidos 22 termos de intimação pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, com vistas à revogação das outorgas referentes às referidas centrais geradoras umburanas, os quais foram sobrestados por decisão da Diretoria Colegiada da ANEL em 24 de outubro de 2017, nos termos do despacho 3.572. Em 7 de março de 2018, por meio da nota técnica 101, a SCG concluiu que foram cumpridos os requisitos da decisão da Diretoria Constante do Despacho, arquivando os processos de execução das penalidades e garantias de fiel cumprimento instaurados. Em 30 de maio de 2018, foram protocoladas solicitações para alteração de cronograma de implantação das autorizações das centrais geradoras umburanas, com documentação complementada sucessivas vezes até 22 de agosto de 2018. Em 17 de setembro, o processo foi distribuído por sorteio a esta Relatoria. Em 18 de setembro, por meio da nota 431, a SCG avaliou a solicitação apresentada pela Engie Brasil Energias Complementares Participações Limitadas e Engie Brasil Energia S.A., controladoras das outorgadas. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Trata-se de solicitação formulada por Engie Brasil Energia S.A. para alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas do Complexo Umburanas. A energia proveniente desses empreendimentos foi comercializada no leilão A-5, nº 06-2014, realizada em 28 de dezembro de 2014. Sustentam as interessadas que o requerimento de alteração de cronograma decorre da necessidade de materializar nos autos de autorização das usinas os cronogramas já aprovados formalmente pela ANEL, enrazando a decisão consubstanciada no despacho 3572, de 24 de outubro de 2017. Naquela ocasião, os cronogramas de implantação das eólicas Umburanas foram aprovados, de acordo com os cronogramas apresentados à época, conforme trecho do voto a seguir transcrito. Eu vou ler pela sua relevância. Com base na análise da SFG e SCG, e considerando a viabilidade dos prazos do novo cronograma de implantação dos projetos, um total de 360 MW, entendo viável a revisão do cronograma de implantação do Complexo Umburanas, conforme proposta submetida pelas SPS Umburanas, para implantação das eólicas Umburanas, mantida a data de início de suprimento do CCAR das eólicas Umburanas, 17, 19, 21, 23 e 25. Os cronogramas de implantação aceitos no voto do despacho nº 3572, 2017, refletiram uma repactuação de prazos com o autorizado, o qual ocorreu em virtude da aprovação do Plano de Transferências de Controle Societário da Renova para a ENGIE. Abaixo segue tabela que consolida os cronogramas aprovados pela Diretoria da ANEL em 24 de outubro de outubro de 2017. Conforme salientou a SCG, as Centrais Geradoras Eólicas Umburanas, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e 18, rescindiram integralmente seus contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por meio do mecanismo de compensação de sobras e déficits realizados em 2017, o MCSD Energia Nova 4+, que é aquele em que o contrato é rescindido até o final de sua vigência. Então, para essas eólicas, a alteração do cronograma não gera impacto no ambiente de contratação regulada. Por outro lado, as Centrais Geradoras Eólicas Umburanas, 17, 19, 21, 23 e 25, comercializaram energia no leilão A-5 de 2014 e não rescindiram seus contratos no MCSD, mantendo seus CCARs com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2019. Então, portanto, nesse caso, com a manutenção do cronograma do CCAR, não há impacto para os consumidores do mercado regulado. Por fim, salientou a SCG que não foram encontrados registros de inadimplências em nome das interessadas ou dos integrantes de sua cadeia societária, no sistema de controle das áreas de fiscalização da ANEL, bem como que a composição da cadeia societária das autorizadas está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL. A SCG, por meio da nota 431, analisou o pedido apresentado pelas interessadas e concluiu por consignar, nas autorizações das Centrais Geradoras Eólicas Umburanas, os cronogramas outrora aprovados pela ANEL, no que concordo, conforme constou no voto condutor do despacho 3572, que assim dispôs. A aprovação do cronograma, aqui eu não vou ler porque é muito similar ao trecho do voto que já foi lido neste voto. Passo então ao dispositivo. Pelo exposto, considerando que consta dos processos 48500002116, 48500002338, 48500001776, 48500002339, 48500001851, 48500002122, 48500002336, 48500001852, 48500002118, 48500002337, 48500002335, 001849, 002117, 002340, 003183, 003183, 003184, 003184, 003189 e, por fim, 003179, voto pela emissão de resoluções autorizativas que visam a consignar a alteração dos cronogramas de implantação das Centrais geradoras eólicas umburanas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 25, em consonância com o voto condutor do despacho 3572, de 24 de outubro de 17, mantida a data de início de suprimento do CCR das eólicas umburanas 17, 19, 21, 23 e 25. É o voto. Em discussão? Deixa eu só entender aqui. 17, 19, 21, 23 e 25, elas mantiveram o contrato de CCR. As demais, elas no MCSD, elas conseguiram se descontratar e, portanto, a alteração do cronograma não afeta o consumidor. Exato. Então, na verdade, como eles estarão livres, vão para o mercado livre, vão comercializar energia. Isso, elas recendiram no MCSD, MCSD 4+, que é aquele que é do ano seguinte até o final do contrato. Ou seja, eles não têm mais nenhum vínculo com o mercado de energia regulado. Regulado. Com o novo cronograma, eles estão livres para vender energia no mercado livre. E a alteração do cronograma, nada que afeta o mercado regulado. E já o item 17, 19, 21, 23 e 25, esse mesmo mantido a data de início de suprimento do CCR das EPLs umburanas. Aí fica 17, 19, 21, 23 e 25, porque esse sim mantém contrato com o mercado regulado. Esse também teve alteração no cronograma, mas não foram alterados os contratos CCR. Foram mantidas as obrigações resultantes do leilão a menos 6 de 2014, a menos 5 de 2014. Perfeito. Perfeito, doutor Rodrigo. Esse ponto que o Efraim levantou era a minha dúvida também. Então, tem um grupo que usou o mecanismo MCSD, descontratou, não tem mais relação com o regulado. E esse remanescente, que é o 17, 19, 21, 23 e 25, a gente está alterando o cronograma, mas não está alterando as obrigações dela no regulado, ela tem que entregar energia de acordo com o contrato comercial pactuado. Exatamente. E só lembrando que essa alteração do cronograma, ela está vinculada à transferência do controle, que foi o item 14 que foi deliberado no bloco, da Renova para a Engie. Então, a Renova está passando esse grupo de empreendimentos para a Engie, que foi deliberado no item 14 do bloco. E a Engie está assumindo os compromissos conjunto ao mercado, está assumindo os compromissos no mercado regulado desses empreendimentos, 17, 19, 21, 23 e 25, pelo fato de não terem descontratado no mecanismo. Exatamente. E essa transferência de controle usa o mesmo comando legal para suspender a revogação das autorizações. O mesmo comando legal do processo da EletroSul, que deliberamos um pouco mais cedo. Nesse caso, tivemos sucesso na transferência do controle e confiamos que os empreendimentos serão implantados. Perfeito. Em outras palavras, nós não estamos afetando em nada o mercado regulado. Todos os compromissos pactuados com o mercado regulado, embora ocorra essa transação, essa mudança da Renova para a Engie, eles estão firmes e valendo. Perfeito. A responsabilidade do agente gerador permanece a mesma. Ok. Ok. Em votação? Acompanho, relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu emitir resoluções autorizativas que objetivam consignar alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas UBURANA 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 25, em consonância com o voto condutor do despacho 3.572 de 24 de outubro de 17 e mantida a data de início de suprimento dos CCAR da EPL, e aqui é até importante estar dessa forma explícito no dispositivo de voto, que está mantida a data de início de suprimento do CCAR das EPLs UBURANA 1, 17, 19, 21, 23 e 25. Bom, esse era o último item da pauta. Logo, declaro encerrada a 35ª reunião ordinária da diretoria da ANEL. Bom dia a todos.